Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais uma vez nosso pulgado, início a mais um vídeo, a mais um registro e hoje estamos aqui no estado de Minas Gerais, região aqui do sul de Minas, terra do café nos aproximando aqui da cidade de Varginha, a princesa do sul, aqui estou pela MGC 491 sentido, Helói Mendes, Paraguaçu, Alfenas e toda essa região dessa forma a gente vai passar aqui um pedacinho aqui da cidade de Varginha uma importante cidade aqui do estado de Minas e do sul de Minas Varginha que tem aí mais de 130 mil habitantes, a cidade aí em constante desenvolvimento ainda bem o semáforo está aberto para mim aqui, porque parar aqui nessa subidona um veículo carregado, como eu estou aqui, não é legal não, viu? Varginha, Porto Seco, é aqui em Varginha que fica o Porto Seco sul de Minas muito importante aí aqui para a cidade, para a região, movimenta muita coisa, muita carga e muitos produtos e ele está mais lá na saída, ele está aqui para o nosso lado esquerdo aqui mas depois lá para frente eu vou mostrar onde que eu acesso para ele e juntamente ele fica assim praticamente paralelo do lado do aeroporto aqui da cidade de Varginha e aqui a gente consegue ver um pouco da cidade, mais ao fundo e Varginha é uma cidade aqui bem montanhosa mesmo tem muito morro e é morro assim forte, não é morrinho não eu já tive aqui de automóvel muitos anos atrás quando eu trabalhava lá no Laticínios eu vim trazer um rapaz aqui no serviço de manutenção e aí a gente precisou andar muito aqui dentro da cidade vai na oficina, vai na loja comprar peça e aquela coisa toda aí deu para conhecer um pouco da cidade então assim, é uma cidade bem montanhosa não com montanhas grandes pequenas subidas fortes e descidas fortes vamos dizer assim é uma cidade plana e até pelo trecho aqui da rodovia que a gente passa a gente consegue perceber é umas subidinhas subidinhas bem fortes mesmo aí aqui agora passado o semáforo a gente se mantém aqui para a esquerda sentido Pouco Esperança Alfenas, Três Pontos, Rodoviária e para quem vai para o centro é só seguir aqui à direita já vai estar ali logo no centro aqui da cidade de Varginha minha mãe sempre conta histórias aqui de Varginha ela morou aqui quando solteira trabalhava na extinta camelo que hoje não tem mais não sei nem o que que é então é uma cidade assim que está em desenvolvimento é uma cidade aí que é famosa aí pela pela produção pela comercialização exportação entre outros aí de café com muita variedade aí de café vários tipos aí de cafés um deles o café gourmet um dos melhores mais caros cafés aí do mundo então é uma produção muito forte de café aqui na cidade de Varginha em torno assim como em grande parte aqui do sul de Minas então tem muitas muitas empresas muitas cooperativas tudo aí que tem suas atividades em torno aí em função dessa riqueza aí na produção do café aqui no município e municípios vizinhos em toda a região muita coisa relacionada ao café aqui na princesa do sul a gente vê mais um pouco da cidade como eu disse aí a gente consegue ver que é bem tem umas subidas os bairros e tudo mais que mostram aí que tem bastante morro aqui pela cidade é um shopping ali ó via café muitas lojas Havan entre outras aí e a cidade o centro da cidade então vai ficando aqui pra nossa direita ó e Varginha também né ficou mundialmente conhecida aí principalmente depois do ano aí de 1996 né quando aí da aparição do ET o famoso ET de Varginha né até hoje não se sabe né segue-se o mistério aí é o que que foi o que que não foi né não se parece aí que não se comprovou nada né assim faltando algumas evidências várias evidências né não sei mas o que importa é que a cidade aí ficou praticamente mundialmente conhecida aí por esse acontecimento aqui dessa aparição aí desse ET aqui na cidade de Varginha um ser extraterrestre uns dizem né terem visto aí uma espécie de uma nave espacial e rolam assuntos aí do tipo a gente não sabe né o que que é o que que não é interessante aí que a cidade é conhecida por isso é esse ali no centro também é um monumento do disco voador bastante visitado e tem muita coisa aí na cidade que remete aí a esse fato que lembra isso aí alguns nomes alguns lugares que estão relacionados aí com essa com esse suposto ET aí então aqui agora a gente já vai fazer essa rotatória aqui ó toda pra esquerda aqui na direita pra quem vai pro centro né aí ó mais uma subida ali ó forte aí nessa segunda saída aqui à direita pra quem vai pra três pontas né pela MG 167 se seguirmos aqui à direita e aqui virando aqui saindo aqui nessa terceira saída direita a gente vai tá continuando aqui pela MGC 491 sentido aqui a Eloy Mendes Paraguaçu Alfenas e assim por diante né Areado Guaxupé entre outras cidades aí ali na placa tá como BR 491 porém não aqui é uma rodovia coincidente MGC 491 de responsabilidade aqui do DR responsabilidade aqui do estado de Minas estamos no período da tarde são agora 14 horas e 50 minutos marcando aqui 33 graus pessoal tá quente quente mais quente mesmo e mais subida ó mais um lugar onde a gente tá tá subindo e aí e aí Amém. Lembrando aí que Varginha fica mais ou menos a mesma distância, algumas cidades aí importantes, a capitais, né, tá a 300 quilômetros da capital São Paulo, 300 quilômetros de Belo Horizonte, a capital aqui mineira, mais ou menos 380 quilômetros do Rio de Janeiro e na casa aí de 320 quilômetros de Campinas, também no estado de São Paulo. E aqui em toda a região a gente consegue ver muito plantação de café, né, como a gente vê nossa direita lá, ó, né, e por toda... É por todo praticamente o município aí, né, pelos lugares onde a gente vai passando aqui pelas rodovias, né, que cortam aí o município, a região aqui do sul de Minas, a gente vê muita plantação de café. Aqui a gente já tá próximo do Porto Seco, como eu falei, ele tá pra nossa esquerda ali, ó, logo ali na frente já é o acesso pra ele. E aí é muita movimentação de caminhões, né, caminhões aí transportando containers, com a produção aí de café e de vários outros. Então aqui, ó, tudo pra nossa esquerda aqui agora já é o Porto Seco, sul de Minas, que tá aqui já integrado praticamente junto ao aeroporto aqui da cidade de Varginha, ó. São galpões aí gigantes, ó, que estão em construção, né, porque antigamente a gente passava por aqui e ainda não tinha, né, e vai só aumentando, ó. Então, o Porto Seco, sul de Minas, né, juntamente ao aeroporto, tá tudo aqui pra nossa esquerda. E aqui nós vamos continuando o nosso caminho aí, o nosso trajeto. Obrigado por sua visita, volte sempre. E assim nós deixamos, então, no retrovisor, como a gente costuma dizer, a cidade de Varginha. E aqui, ó, vamos seguindo pela 491 aqui, sentindo aí agora a Eloy Mendes, Alfenas, entre outras cidades aí, ó. Como eu disse, ó, são muitas empresas, ó, armazéns, ó, Focadreo, entre tantos outros aí. Tudo aí em função da produção, da comercialização, né, da preparação, exportação aí do café. É isso aí, então, pessoal, foi mais um registro aqui da cidade de Varginha, Princesa do Sul, aqui no sul de Minas Gerais. Vou seguindo aqui, então, no sentido Alfenas. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim ele nos permitir. Um abraço a todos.